No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre doenças endócrinas em crianças. Quando há alterações nas glândulas que produzem os hormônios e trazem várias consequências para o organismo. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a médica endocrinologista pediatra Bruna Bittencourt. Bruna, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a minha especialidade para vocês hoje. Doutora, quando a gente fala em doenças endócrinas, muita gente pode pensar que elas afetam somente os adultos, né? São mais comuns nos adultos. Mas na verdade, elas também acometem as crianças. Quais que são as doenças mais comuns aí na infância? Sim, é um ponto importante em a gente comentar, porque além das doenças endócrinas acometerem as crianças, elas vêm acometendo cada vez mais as crianças, né? Então hoje no meu consultório eu tenho três principais pilares, eu diria assim, de diagnósticos, que são em primeiro lugar a obesidade infantil, as crianças com puberdade precoce e as crianças com baixo crescimento. Essas três são os principais motivos em que os pais me procuram ultimamente. Mas quando a gente fala assim, doenças endócrinas, a gama é enorme, né? Enorme. Então a minha especialidade, ela trata a criança como um todo na realidade, né? Então os hormônios fazem parte do nosso metabolismo, né? Então um hormônio desregulado pode acabar acarretando numa série de consequências. Então a endocrinologia pediátrica não é uma especialidade focada, ela é uma especialidade que trata a criança como um todo, né? Sobre os sintomas, quando que os pais ou os responsáveis pelas crianças devem se preocupar? Existem sinais de alerta que é preciso ficar atento? Sim. A minha especialidade, então como eu comentei, ela é uma especialidade que eu sempre oriento os pais a estarem acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, né? Então eu sempre saliento que não são doenças que se instalam de uma forma aguda, né? Muito pelo contrário, os pais às vezes percebem que alguma coisa não vai bem no desenvolvimento da criança, ou seja Ah, parece que meu filho não está crescendo de uma forma satisfatória, está usando as mesmas roupas do inverno do ano passado, não está trocando número de calçado Fui buscar ele na escola, percebi que em relação aos outros colegas, ele é o menor da turma Mudei, notei que o padrão alimentar do meu filho mudou agora na pós pandemia, né? Então estamos comendo de uma forma alimentos mais industrializados em casa Ou fui ajudar a minha filha a tomar banho, percebi que o brotinho mamário está começando antes dos oito anos Então tudo são sinais e sintomas que vão surgindo no decorrer dos meses Não são doenças de forma aguda Exceto o diabetes tipo 1, que é uma doença que eu trato no consultório também, que tem um início mais agudo, né? Diria, de instalação dentro de uma semana, geralmente Mas todas as demais doenças, tanto crescimento, ganho de peso, puberdade São doenças que no dia a dia os pais vão percebendo sinais e que aquela criança está amadurecendo de uma forma diferente das demais A doutora falou aqui sobre a criança pequenininha, que às vezes não se desenvolve como as outras Mas no caso da criança crescer também mais do que o esperado, também pode ser uma preocupação? Com certeza, principalmente nos casos de puberdade precoce, né? Então, muitas vezes é até difícil para os pais se atentarem que aquilo pode ser uma preocupação Porque geralmente a criança que cresce bem é uma criança que parece estar saudável, né? Mas de uma forma leiga, digamos assim, mais simples para os pais entenderem É importante comparar o seu filho com os demais, né? Não que todos precisem crescer da mesma maneira Mas sempre aquele que cresce além ou que cresce abaixo da maioria dos outros colegas Pode ser sinal de que alguma coisa está acontecendo de uma forma mais lenta ou mais acelerada do que o normal Doutora, quando há suspeita de que algo não vai bem A primeira atitude deve ser procurar um médico especialista? Nesse caso, o endocrinologista pediatra Na realidade, como a minha especialidade já trata de doenças mais focadas, eu diria assim Inicialmente, se for uma preocupação que começou agora, recentemente, há poucas semanas, poucos meses Pode ser feito de forma primária uma busca ao pediatra, né? É um acesso um pouco mais fácil Para que se tire dúvidas mais generalizadas em relação à saúde da criança E claro, se o pediatra perceber que de fato existe alguma alteração Que a criança esteja com algum problema de saúde Aí o encaminhamento pode vir a mim Ou lógico, se os pais, mesmo acompanhando com o pediatra Não conseguem ficar tranquilos Percebem que a coisa não está dentro do normal Ou parece não estar dentro do normal Aí claro, a gente já tem o encaminhamento Pode ser feito diretamente pelas famílias Até o meu consultório E doutora, essas doenças que a gente falou aqui, né? Várias delas, endócrinas Elas têm tratamento Por isso, quanto antes for feito esse diagnóstico E a procura por esse especialista As chances de que a criança tenha uma vida normal Um desenvolvimento considerado bom É muito grande, né? Sim, essa é uma tecla que eu sempre bato Tanto com os pediatras, quanto com os pais Que procurem atendimento, né? Assim que surgir a primeira dúvida Eu sempre digo, é tão melhor a gente pecar pelo excesso Do que pela falta, né? Então, que bom Venha para uma primeira consulta Se não for nada, né? Vai haver uma tranquilização Tanto por parte do pediatra Como de minha parte E se houver necessidade de fazer algum tratamento Tanto para a puberdade Para a obesidade Ou para o crescimento Existe um tempo limite de ação, né? Principalmente quando eu falo em crescimento e puberdade Que são o desenvolvimento dos hormônios masculinos ou femininos Existe um tempo para que eu consiga agir De uma forma satisfatória Então, quanto antes dessa família chegar Até o meu consultório É uma garantia maior Que eu consigo proporcionar a essa família Que o tratamento vai ser feito da melhor forma E dentro de um tempo hábil Para um sucesso de saúde, né? Digamos assim Tá certo Sobre doenças endócrinas em crianças A entrevistada de hoje Foi a médica endocrinologista Bruna Bittencourt Doutora, mais uma vez Muito obrigada pela entrevista Vamos conversar mais vezes Sobre mais doenças que podem afetar as crianças Quando se trata de endocrinologia Porque o assunto é muito interessante Sim, eu que agradeço, Carol E até breve, então Obrigada 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 Obrigada